Música Comecei Para mulher Não Eu me recuso Tu não vai poder entrar? Não Hoje não Hoje eu vou pedir para os inscritos Comecei O pessoal fez Não duvido nada que alguém nos fizeram Então E ai Lorde, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer uma coisa E você vai fazer outra O que eu ando fazendo Esses bichos aqui Que estão todos cheios Eles colocam muitos ovos O teu cresceu sim Eu já estou com 11 aqui de novo Acho que ele cresceu 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 um pouquinho E esse bicho aqui Ele está bugadão Ele não cresce dentro da água É, ele não cresce dentro da água Mas a mensagem que vai aparecer é Ele não tem espaço para crescer Só que eu percebi Que o meu tinha crescido Não vai dar nenhum Nossa, você vê que dá tanto Não é? Então Vai lá fazer tuas coisas Que eu vou fazer as minhas coisas Um dos que a gente fez Foi Esse Negocinho aqui Para facilitar a nossa vida E por sinal Dar sem o botão aqui E agora? Não sei porquê Ah, eu sei porquê Foi tu, né? Eu destruí por acidente Mas foi sem querer querendo Não foi querendo, entendeu? Não tem aqueles acidentes Aqui, o botão aqui comigo Ah, estou sem coisa, vejo Estou sem madeira Estou sem pedra Posso botar ali? Bota Botei Agora eu acho que não vou conseguir chegar Porque... Ah, consegui Tchau, Lady Tchau Depois devolvo o meu carro, viu? Deixa eu Dominei volumes aqui Você vai fazer que bichinho hoje? Eu vou fazer um Velociraptor, talvez Você sabe que ele vai matar os outros? Não, eu tenho um lugarzinho para ele já Não vai fazer a besteira que eu fiz De botar perto, não Não, não Você já fez o Velociraptor naquele dia mesmo? Não Tinha feito uma outra praga E eu vou fazer um mamute Só que pra fazer um mamute Eu preciso de um Digamos, um hospedeiro Ah, apareceu uma mensagem ali Que eu nem li direito Eu nem sei, na verdade O Vini Ah, tá Um mod que eu estou aqui Mas na verdade Não era botar com esse mod Não? Não Não, aliás Eu era pra estar sim com esse mod Ou não era Não sei Esse Vim, né? Sim, sim Era pra estar Só que eu não sei O que que ele faz ainda A gente atualizou o mod E colocamos mais alguns mods De um pack A gente já encontrou pronto Mas Eu nem verifiquei direito O que que ele faz Mas a gente atualizou o fosso No caso, né? Sim, o fosso está atualizado Porque A galera Atualizou o fosso E adicionou mais um Animal pré-histórico Não é um dinossauro É um animal pré-histórico Ah E o meu bicho mudou de cor Depois da atualização Ah é, o meu também Além de ele crescer Ele é maior do que o normal Agora, galera Deixa eu mostrar também Olha o tamanho Ele ficou marrom Antes ele não era do tamanho Ele era um pouquinho menor Do que isso Eu não sei se ele ia crescer mais Mas o meu cresceu bastante Já ouvi? Ele está maior do que o normal Se você for ver Nos outros vídeos Ah, essa daqui Eu já tinha perdido A ovelha mamãe Não é você Olha galera Olha o tamanho Dessa coisa Deixa que ele sai Do negócio aqui E eu fiz mais dois ali Um está crescendo ali Galera E eu fiz um Triceratops Também tem para ver O mamute Ele não ataca não, né? Não, o mamute Não 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 Acho que não Eu deixei ele nascer livre aqui Porque eu imaginei Que ele não fosse Que mamute Mamute não vai ser agressivo, né? É Eu imagino isso, né? É um mamute Mamute é mamute O meu bichinho aqui Ainda está em processo aqui O velociraptor Enquanto isso, galera Eu vou mostrar aqui a vocês O que já está feito aqui Eu ainda não sei direito Como é que eu vou fazer Essa região aqui Mas Eu mais ou menos Que vou deixar integrado Agora todos os meus dinossauros E é? Aham Os herbívoros Vão ficar todos juntos Todos soltos Aham Tem um avião de dentro Que eu vou pegar Eu só não vou soltar Aqueles dali ainda Porque eu quero fechar mais Mas eles vão ficar soltos Tipo uma Eu vou fazer isso aqui Tipo uma floresta Bem bonito E todos eles vão ficar soltos aqui Já os carnívoros Aí Cadê? Cadê o ovelho da mamãe? Cadê o ovelho da mamãe? Cadê o ovelho da mamãe? Essa aqui Então Os carnívoros Aí já é outro porém, né? Ah Então pareceu Eu não sei se dá pra deixar Dois carnívoros Da mesma espécie, Lorde Droga Ah Eu acho que Aliás É pra poder Porque velocidade rápido Ele trabalha em equipe, né? É Mas dois T-rex Pode? Não sei Eu acho que pode Tem que testar, né? Olha O meu já tá maiorzinho Oi Bichinho vermelhinho O que que isso aqui tá aberto? Ele tá bem grandinho Ah, e a gente botou um mod de costruir casinha Que eu construí uma casinha Que é bem facinho Como é que faz? Eu não sei Ah, depende da casa que você quer construir Tem uma que é de gelinho Tem várias Tem outro que é de lã O que você não vai fazer? Eu ainda sou quase uma sem teto Ainda moro num quartinho ali Ah, não importa muito a casa, né? O importante é fazer Parte Eu comecei fazendo aquela casa bem bonita Mas não ficou muito prática, né? É, não ficou prática Exatamente Tá muito grande Eu acho que ele tá muito grande 80 E aí? Tá nascendo aí? É, eu vou lá de novo ver Tá perto, tá perto Não chegou Tá ficando de noite Não é uma boa hora Pra fazer as coisas E aí, minha jovem Vamos lá, tem bebezinho Acho que essa parte minha vai ser acelerada Porque eu quero logo botar o terceirado Se vai aparecer Né? Já imaginou uma ovelha parir o mamute? Não Dá certo, Lá? Uma ovelha parir o mamute? Vai atacar na ovelha? É, já tá quase nascendo Ah, é? É 96% Fica perto Mas não Vai nascer do lado da ovelha Segundo o pessoal falou, né? Sim Vai nascer? Oi Nasceu, olha Que bonitinho Mamute Mamute me lembra a Era do Gelo Que bonitinho Que bonitinho Gente O meu não vai ser bonitinho Eu vou ser predador Mamute Será que... Ai, com o que ele me segue? Aqui não mostra o que ele come Ele não come? Como assim? O Gleadio Eu acho que ele é um... É um que come pão Essas coisas É, ele come essas coisas aí Mas aqui, ó Esse daqui Quando a gente clica nele com o livro Deixa eu clicar aqui, ó Mostra embaixo o que ele come Mas já que não mostra LOL Broca e Esqueleto figura Pra que saber disso? Deixa eu ver Meu Deus E já ele não mostra nada Me senti bonitinho Desde, eu consegui uma coisa tão feia Eu acho que ele não precisa ser alimentado, não Ah, ele é que nem o Dudu É Ó, esse daqui também, ó Não aparece nada Ele não precisa ser alimentado Que maravilha Desde, eu consegui uma coisa muito estranha isso Não é O que é? Sei lá como é que eu posso Descrever isso aqui Eu acho que tem que tocar no chão O papai vai encher de mamute aqui, viu Deixa eu aqui Deixa eu ver Aí, Velocirapital Vai lá, vamos lá Opa, tem um zumbi aqui na minha porta Nasceu já? Não, eu vou botar pra nascer agora Minha pontinha aqui Vai ver esse zumbi aqui Aí Creeping Show de creeper Aí tem que iluminar bem mais aqui as coisas Né? É, pô, meu Nossa, cresceu mais um pouco, meu Qual? Aquele d'água? Meu, se eu não tiver Ficando doido Cadê, cadê, cadê você? É porque ele é tão relativo Tem um esqueleto ali Vai atirar flecha nele Chegar perto Ah, e esse Ih, o daqui deu picareta Eu acho que eu gasto toda minha picareta Aliás, não Acho que eu vou botar aqui Porque eu não quero que ele me bate Ele me bate, né Se eu ficar perto Quem? O Velocirapital Então Acho que não, né Naquele dia ele não bateu em ninguém Ele bateu nos bichos, né Eu acho que ele vira Tipo, alguém vira dono dele Uai, o mamute matou o esqueleto Você é? Ah Multi-OP Eu bati uma vez Ele foi lá e matou Vai lá Você pariu um Vai parir dois agora Sim, Lady Porque naquele dia Ele tava focando O dinossauro lá E focou a gente Velociraptor Mas não era um Velociraptor Ah, é Mas ele era carnívoro, né Era carnívoro Você tá atacando dinossauro Esse bicho também não me segue não, viu A gente é feito de carne, ué Será que o mamute segue a gente com o que? Ou não segue? Mamute? É, porque aqui não fala Não, não segue Que nem o Dudu mesmo Eu acho que não, né Só se for stick, né No caso Não, stick não funciona Então não é nenhum Porque a única coisa pra seguir Que tem tudo que eu sei É stick e o E a concha vazia, né Aham Ah, eu queria levar ele mais pra aqui 53% É, deixa eu comparar aqui Eu acho que esse bichinho aqui Cresceu, galera Ah, acho que ele cresceu Desde a primeira vez que a gente viu aqui Agora há pouco Nossa, eu vou fazer isso aqui Uma coisa muito bonita Não, acho que isso não Mas ele cresceu fora da gravação O meu tá crescendo aqui O meu tá um grandão assim Ele já A cabeça dele já é maior que eu Tipo Onde fica a cabeça dele Já passa da minha outra Olha lá The Flash Esse aqui é o meu The Flash Tudo bom? The Flash fora d'água, né Tá beijinho Tá beijinho Que bonitinho O meu falta bem pouquinho Pra nascer Falta 15 Pra nascer Ok, não diga nada, viu Predador O que? Oi? Hã? Camper ali em cima Ele vai comer todo mundo aí, viu 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 Matou todo mundo Acabou Nasceu Ele é branquinho Ele não quer me atacar E se eu chegar aí? Entra aqui dentro Não Deixa eu nascer Aqui Que é a primeira carne dele Pode ser, não? Ele não gosta de carne Ah, ele come carne de porco Ah, ele já tá full Caramba, ele come carne de tudo Que é cor no mundo Ah, Lady Adivinha o que ele come Carne de Lady Também Mas é Adivinha o que ele come Assim Tipo Sabe esse Peraí, né? Gaston Dudu Egg Sabe esses Esses ovos que o Dudu Dropa? Ah Ele come? Ele come o ovo mesmo Não precisa nem de nada É só eu tacar o ovo dentro Ele come Wow Legal, né? Vem, menitinho Fica por aí, não Ah, eu acho que eu vou fazer um negócio pra ele Pra ele comer, né? Ele pode comer Por aquele negócio lá também, né? Deixa eu botar ele free move Acho que eu vou começar a soltar Esse bicho aqui Ô, Lady Não tem como deixar ele free move Como é que ele deixa ele free move, Lady? Ah, ele já tá Ele tá andando agora Ah, ele tá andando Não, acho que nem deu pra controlar ele Eu vou quebrar um negócio aqui, viu, Lorde Depois é só a gente botar de novo O que é? Porque eu tô com medo do bicho fugir O que tu vai quebrar? Ah, o trilho Hum, ok Eu quero uma passagem aberta pra eles Lady, má Não, não sou má Só não quero que ele fuja Lady, eu tenho um Velociraptor, Lady Isso aqui tá muito perto pra vocês Eu queria fazer outro Eu queria fazer um dinossauro Mas eu não vou fazer um dinossauro agora Como é que você subiu aí? Ali, eu vou, vou, vou Draga, eu não quero Ah, ele me bateu Só porque eu bati nele Quem? O Dudu E por que tu bateu nele? Porque eu queria tirar ele da cerca Semar, hein Mas aí meu Mamutezinho, ó Vem Mamute, vem Mamute aqui, ó Vem Ataca, vem Mamute Eu estou em perigo Eu queria deixar eles fugir, galera Por isso que eu pulei pra cá, tá, galera? Se eu abrisse ele, ele poderia fugir Então Eu vou vir pra cá Aê Ó, o Mamutezinho Ó, o Duplo aqui, galera Vai nascer mais um, Lorde Vai nascer? Vai Come, come, bichinho Come 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 o vinho Come o vinho Será que ele come assim o ovinho? Eu não sei como é que ele come Olha, mais um Ah, ele tá cheio Ah, deixa aí Vou ter que tacar nele Eu acho que não tem que tacar nele Esse tá com Ah, eles ficam full Eu acho que não vão precisar de Que eu dê comida, não Ah, deixa eu voltar na casa Pra ver se Se eu não conheço Xiii Aqui não ficou um bom lugar Que os bichos fogem Ai, mas o terceiro vai estar nascendo Depois eu vou tentar fazer De outras coisas, meu Eu tenho um cão de neve aqui Nem Eu vou fazer eles nascendo a neve E vou puxar eles Caminhando, né? Né? Eu vou soltar esse bicho aqui, Lago Bom, galera Então é isso aí Olha, olha, Lady, Lady Você não vai acreditar Ok Eu consegui o DNA do novo Bichinho que foi colocado? Do novo bichinho que foi colocado Cargado É o Elasmo Isso aqui é pra botar isso aqui também? DNA? Não é pra botar aqui Ah, mas vai ficar pro próximo vídeo aí, galera Eu vou mostrar Esse bichinho aí no próximo vídeo Nossa, eu tô lotada Que ele é da nova atualização E isso vai ser muito legal Muito legal Soltei um Vou soltar todos Vou fazer um grande parque aqui agora Todo mundo solto Eu soltei também o meu Ih, meu vídeo vai ficar por aqui, Lady O meu também, galera Então é isso aí Se você gostou Não esquece daquele like maroto A gente vai continuar aqui Trazendo essas ferinhas pra vocês Vai passear, vai Exatamente E a gente vai deixar o link De onde baixar a nova atualização, né Sim E é isso aí, galera Valeu, valeu, valeu Valeu pra todo mundo Até Fui Vamos